Esse fato aconteceu no conjunto Santa Helena, aqui na cidade de Mossoró, onde mais uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. A polícia militar, através da Força Tática, estava realizando patrulhamento neste último domingo ali naquela região, quando fizeram então abordagem a pessoa de Erivaldo Luiz Silva de Oliveira, um jovem de 28 anos de idade. Com o mesmo, foi encontrado maconha, cocaína, dinheiro fracionado e também uma garrafa de vidro que possivelmente teria uma substância que é mais conhecida como loló. Diante desse fato, esse homem foi conduzido até a delegacia de plantão ali no Alto de São Manuel e apresentado ao delegado plantonista Dr. Roberto Moura, que traz mais detalhes sobre o ocorrido. A Força Tática trouxe, apresentou essa pessoa, informando que realmente ele estava traficando drogas e foi feito um cerco e realmente foi encontrado com ele essa quantidade de drogas que nos foi repassada e foi feito realmente um procedimento para o tráfico de drogas contra Erivaldo Luiz Silva de Oliveira. O mesmo vai responder a esse processo e desceu para a cadeia pública para ficar expulsando a justiça. Delegado, ele estava usando tornozeleira eletrônica? Estava, estava usando tornozeleira eletrônica. Também vai ser informado ao setor dessa ocorrência dele estar fazendo tráfico de drogas mesmo usando tornozeleira eletrônica. Denúncia também, segundo os policiais militares, recebeu denúncia que esse rapaz estava traficando drogas e realmente de fato foi encontrado essa quantidade com ele e foi feito o procedimento para o tráfico de drogas. Após a oitiva com o delegado plantonista, o Erivaldo foi conduzido para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Ele foi direcionado para o sistema prisional e vai permanecer à disposição da justiça. Todo o material que foi encontrado com ele, referente a drogas, será remetido para a DENARC, que é a delegacia de narcóticos aqui da cidade. Os procedimentos serão realizados. O Erivaldo foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas através do artigo 33 do Código Penal Brasileiro. O Erivaldo foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.